Como assinar o canal da Lionsgate sem gastar nada por um período de teste Uma parceria do Amazon Prime Video com o canal Lionsgate Você vai adquirir hoje 30 dias de Amazon Prime Video, ok? De brinde, muito bom, um mês pra você assistir sem gastar nada E 7 dias de Lionsgate, um canal fantástico Com todos aqueles filmes lançados por essa produtora Só são filmes, cara, só filme bom Jogos mortais, aqueles jogos vorazes É só coisa boa, na minha opinião, vale muito a pena Lembrando, todos os links que eu falar vão estar na descrição Na verdade, galera, é uma promoção com esse canal fez com o Amazon Onde você vai fazer a assinatura dos dois juntos É um combo, ok? Que você vai ter 30 do Amazon e 7 do Lionsgate Não tem como você ter só o Lionsgate Só o Amazon tem, né? Mas esse vídeo aqui é focado no Lionsgate Então você tem que ter o Amazon primeiro e Lionsgate, ok? Assinar os dois Pô, Ricardo, já tem a assinatura da Amazon Você vai clicar no link Você vai clicar em continuar E você vai cair na parte ali de Lionsgate Só complementar, beleza? Ótimo Aí, Ricardo, não tem o Prime e não tem também o Lionsgate, o Amazon Então você vai clicar e fazer o mesmo procedimento E você vai ter 30 dias de teste gratuito do Amazon E depois você vai ter também 7 dias do Lionsgate Uma observação Depois do período de teste Caso você queira continuar Você vai ser cobrado Os valores estão aparecendo aí embaixo pra você, ok? No caso do Lionsgate Nessa data é 14,90 Então é pouquinho E o Prime Video também 14,90 Porém, não é 14,90 os dois É 14,90 cada um Por exemplo, o Prime Video é 14,90 E Lionsgate 14 Se você soma os dois Vai dar mais ou menos aí uns 28, 29 reais Uma coisa mais ou menos 30 reais Pensa assim Você vai ter as duas plataformas Na minha opinião vale a pena A gente vê que outros serviços de streaming aí Que são igual a Netflix 55 reais Aqui você está pegando dois canais Eu acho que vale muito mais a pena E o período de teste De 30 dias Que a gente tem que levar em conta também Vale muito a pena Minha opinião Eu gosto muito do Lionsgate E acho que vale a pena Vou deixar o link na descrição Coloca nos comentários aí Três filmes Ou três séries Da Lionsgate Que você mais gosta E quer assistir Eu gostaria de saber sua opinião Meu, muito obrigado Até a próxima O que? Valeu!